Olha o tamanho do borrinho, não sei se dá pra citar um foco. Um borrinho de freio, de freio não, de embreagem, todo de plástico. Como é que pode, né? As peças tudo de plástico. Pô, não farma material como antigamente, não. Um F4.000. Oi, gente. O borrinho que pega na caixa seca, pra empurrar o colar de embreagem, o garfo. Isso vai dar pra dar o foco. O americano, pelo menos que tá dizendo na garrafa. Aqui tá o que deu o problema. Vazamento. Como é que eles fazem uma peça dessa de plástico? Agora vou começar a trocar. Eu achei que vou ter que tirar todo ele de novo. Acho que ele não vai precisar, não. Acho que ele ficou no lugar certinho. Vou entrar lá embaixo, não sei se... Não dá pra ver. O tubo já tá lá embaixo. Olha aí, galera. A 4000 Moderna. Vou entrar debaixo agora pra trocar. O elevatório de freio. Fluído de freio. Esse aqui é o que entra pra empurrar o garfo. Na embreagem. Pode ver que não tem sangria. Só tem a entrada aqui, ó. Isso aqui é a entrada do tubo de óleo. E esse aqui... Que fica no pedal. O pedal de embreagem. É preso por uma trava quadrada. Deixa eu ver se eu acho a trava quadrada aqui. Uma travazinha quadrada aqui, ó. Muito da Mucirana. Vamos botar uma coisa de rosca, que é mais fácil, né? Não. Colocar uma trava quadrada. Mas tudo bem. Só pra dificultar nossa vida, né? Não sei se o flash tá ligado. O flash não tá ligado, não. O pedal não deu pressão. O pedal não deu pressão. Começar a mexer. Começar a mexer. Tirei que tirar a caixa de fusível do lugar, ó. Pra me dar espaço. Porque não tem espaço. Vou botar esse servo aqui, ó. Vou botar de um jeito que possa ver. Espera aí. Deixa eu... Esse aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui, ó. Tudo aqui é a peça. Todinha de plástico. Tudo de plástico. O tubo já tem lá pra baixo. O tubo de plástico também, no canto ali, vocês podem ver. Que tá com uma inscrição em amarelo. E lá embaixo, não sei se vai dar pra ver em cima da tomada de força. É onde fica o servo. O cilindro escravo pra empurrar o garfo. Então é isso, galera. Só tô mostrando aqui... O atuador hidráulico conjunto, né? Da F4000, modelo 2009. Não concordo muito com o plástico, não. Vamos fazer o quê, né? Ele entra encaixado. Ah, vamos lá ver se vai dar embreagem. Bom dia aí. Bom dia aí. Tchau.